Espera, não tira daí! Nesse vídeo nós vamos mostrar pra vocês uma forma muito fácil, barata, econômica, como você construir gastando muito pouco. Nós vamos ensinar uma técnica com canos de PVC, como você fazer uma cobertura de PVC, reduzindo seu custo de uma forma muito bonita, de uma forma muito simples e uma forma que vai dar um acabamento bem legal e bem moderno pra vocês. Pessoal, a técnica é muito fácil, você vai usar um soprador térmico, você apenas vai abrir o seu cano e a gente colocou um prego ali na madeira e conforme você for usando o soprador, você vai pressionando o meio do cano. Se você percebeu, a gente já cortou o cano uma vez no meio, você vai pegar uma dessas metades e você vai esquentar com o soprador e só vai apertar com o ferro. Esse é um ferro de dois por dois, certo? Então você faz só esse trabalho e aí você aquece ele pra dar o formato até ele. Não precisa mais do que isso, então é um processo muito simples, muito legal e você vai gostar muito do resultado desse vídeo. Então você vai aquecendo, você vai esperar ele chegar ao ponto ideal pra ele poder dar a forma que a gente quer. Apenas usando o ferro no meio do cano, então é um processo muito simples, qualquer pessoa pode fazer. Não tem segredo nenhum pra você que nunca fez, só você seguir o passo a passo que a gente tá usando. Estamos usando o soprador, você vai aquecendo, aí o ferro vai pressionando pra dar a nossa forma, beleza? E a gente vai usar depois do soprador pra poder finalizar. Pra poder finalizar, vamos usar a água. Então a água é pra simplesmente finalizar o nosso processo. Ele tá quente, você vem com a água, certo? Não vai perder a resistência, é somente pra dar a forma que a gente quer. Então é um processo muito simples, mas o resultado gostamos demais. Um resultado muito bacana, criativo e muito bonito, né? Eu acho que superando até a telha normal. Então você não vai acreditar que é possível fazer telhas usando o cano de PVC. Lembrando que é uma forma econômica, se a gente for ter o preço da telha e o preço do cano, né? E a sobra, o tanto de sobra que tem nas obras que sobram canos, quantas teias podem ser produzidas. Então é uma técnica até mesmo reciclável, porque você pode trabalhar com o resto de canos de obra. Não precisa necessariamente ser um cano novo. Então segue aí o processo do vídeo, muito legal, muito bacana, tá? Muito chique essa ideia. Uma ideia que vale a pena você compartilhar com seus amigos. Você que pensa em fazer algo criativo e moderno, tá aí uma grande ideia. Uma ideia muito chique e o resultado é muito top. Acompanhe o vídeo aí pra nós ver o resultado final. Então o processo é basicamente isso. Você só vai cortar o cano e usar o soprador pra dar o formato. Usar aí o tubo 2x2 para pressionar o meio do cano. E finalizar com a água e já está quase pronta a nossa telha. E finalizar com a água e já está quase pronta a nossa telha. Então o cumprido, pessoal, a gente já fez um pedaço do coberto. Agora a gente vai mostrar pra vocês aí o passo a passo de como vocês fazerem. Muito fácil. Vocês estão vendo que o resultado é muito legal. Primeiro a gente vai travando a parte de baixo. E depois no mesmo processo você vem travando a parte de cima. Nós estamos usando um parafuso, certo? Para fazer a fixação dos canos. Mas olha que bacana. Olha que legal. Fica muito bonito. Muito interessante. Lembrando que se você quiser dar um formato mais legal, você pode fazer a telha menor. Do tamanho que você quiser. Se você quiser cobrir um pedaço maior, você pode usar o cano, né? Na medida que você desejar. Então fica aí a critério da sua criatividade e também da sua necessidade. Então, muito legal. A gente vai apanhando a parte de baixo e a parte de cima. E vocês vão vendo que ele vai dando o formato de uma telha. Muito bacana. Muito legal. E depois que você terminar, você pode fazer uma pintura. Pode deixar ele branco. Ou você pode fazer a finalização usando uma tinta. No caso nosso, a gente vai pintar. E você vai ver que bacana o resultado final. Beleza? Acompanhe até o final. Vale a pena muito você ver esse vídeo. Muito legal a ideia e muito criativo. Beleza? Só lembrando aí, pessoal, que essa ideia aí não é nossa. Essa ideia eu vi no canal CM Construções. É um rapaz muito inteligente. Um canal muito bom. Então eu indicando aí pra vocês, né? E dando aí os méritos aí da ideia. Não sei se particularmente é a ideia dele. Mas foi aonde nós vimos. Nós estamos replicando aí da nossa forma. Beleza? Então, um abraço pra ele. Fica indicado o canal dele aí. Que vocês possam conhecer. Um shake muito top o canal. Beleza? Acompanhe o vídeo até o final pra vocês verem o resultado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.